Até o dia 26 desse mês vão acontecer pelo Nordeste mutirões pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. O objetivo desse programa é emitir documentos como carteira de trabalho, CPF e carteira de identidade para as mulheres que trabalham no campo em todo o país. Desde 2004 o programa já atendeu mais de 250 mil mulheres e também já emitiu quase 500 mil documentos. As informações sobre os locais onde os mutirões vão acontecer estão disponíveis na internet na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Leandro Alarcon.